Ranieri Couto, campeão brasileiro de taekwondo na categoria 68 quilos. Em 22 anos de esporte já soma muitas conquistas, entre elas campeonatos paulistas, Copa América, Copa São Paulo e três títulos nacionais. Mas ser o melhor do Brasil na sua categoria requer muito esforço. A dificuldade sempre tem. Hoje, para que a gente possa fazer parte da seleção paulista e ter direito a representar o estado no brasileiro, você tem que disputar bastante competições anteriores. Por exemplo, campeonato paulista, ou ser campeão, pelo menos, no mínimo, ficar em segundo lugar. Fora a questão de treinamento, vincular isso com trabalho, vida pessoal, é o ano inteiro de preparação e várias competições para que a gente possa chegar lá bem. Ranieri também é um campeão nos tatames quando se fala em projeto social. Ele atende pessoas com deficiência em um instituto e leva o caminho dos pés e das mãos através da mente, que é o que significa o taekwondo para esses alunos. E essa prática esportiva faz muita diferença para eles. O taekwondo, ele acaba sendo a porta de entrada para a vida pessoal deles lá fora, né? É um meio para que eles possam realmente integrar numa sociedade que, infelizmente, hoje é muito preconceituosa nesse sentido. Então, o taekwondo, ele trabalha exatamente isso, mostrar para eles que é possível, que se eles quiserem, eles têm condições de fazer o que eles querem. As aulas de taekwondo no CIEJA, em São Paulo, fazem parte de um projeto do Instituto Olga Cos, no qual Ranieri é professor. O instituto atende cerca de 1.500 pessoas em toda a capital paulista. E os alunos que praticam a arte marcial também sentem os benefícios do esporte. Tudo, mudou tudo na minha vida. Eu era mais ansiosa, medo, assim, a concentração, assim, mudou tudo, foi melhor. Eu fico mais nervoso, não fico muito medo de altura. Até graças a Deus fiz mais amigo, fiz mais amigo, fiz mais, quer dizer, aliás, colega, né? Tem uns colegas que tem tudo humilde, fala comigo, tudo, conversa comigo. É engraçado, eu estou indo bem. Há mais de três anos no projeto, Ranieri revela que ensinar taekwondo é uma forma de retribuir ao esporte por suas conquistas. Hoje, infelizmente, a gente acha muito pouco incentivo de propagar o que a gente ganha na modalidade para os outros. Infelizmente, o custo, o acesso, a dificuldade deles é muito grande. Então, se você tem uma possibilidade de passar um pouquinho adiante aquilo que você conquistou, aquilo que você ganhou, como falei, como atleta, como professor, como praticante, é fantástico. E os alunos reconhecem essa doação do campeão e dos outros professores também. É uma superação por ele, né? Eu faço, antigamente, eu fazia aqui no Cielha, como pelo Instituto, e agora eu estou fazendo na academia dele. Eu recebi uma bolsa de estudo do taekwondo lá, estou treinando aqui e treinando lá. É muito bom ter um professor campeão e eu tenho muito orgulho de ser aluno dele. Ótimo, demais. O senhor também é legal, o Lucas, o Carlos, todos. É melhor que a pessoa tenha paciência para ensinar, paciência, graças a Deus, tudo bem. Então, tem que reclamar deles. E se os alunos gostam dele, para esse atleta, falar de seus pupilos é se emocionar. Eu acho que é difícil falar. Não existe uma palavra, uma frase, nem um texto que dê para resumir. Acho que é uma questão de vivência mesmo. Só quem vive que entende, né? É muito carinho, muita gratidão, muito amor. Eu tenho que até parar de falar, senão eu vou começar a chorar aqui. Porque é fantástico. A energia que eles passam, né? É muito positiva, né? A gente sai daqui transformado. Mas a manutenção do projeto tem custo. E para isso, o Instituto conta com doações. Para os interessados, o campeão deixa um recado. Pode acessar o site do Instituto OlgaCos.org.br. Aí tem uma aba, inclusive, um link lá, doações, onde a pessoa pode fazer e se informar melhor como fazer. E também tem os telefones de acesso do escritório. Se tiver alguma dúvida ou dificuldade pelo link dentro do site, pode ligar lá no Instituto. Falar diretamente com o pessoal lá que está prontamente à disposição para poder atender eles e esclarecer as dúvidas. E só para deixar claro o que os alunos aprendem com o taekwondo, Fábio nos mostra o juramento do esporte. Eu prometo observar as regras do taekwondo. Respeitar meus instrutores, meus superiores. Nunca fazer mau uso do taekwondo. Ser campeão da liberdade e da justiça. Construir um mundo mais pacífico. Elaine Trevisan para a Rede Vida de Televisão.